Na semana da mobilidade e do trânsito, além das mortes, a falta de qualidade no transporte público das cidades também é um grande problema a ser resolvido. Em São Paulo, não faltam críticas dos moradores. Roda, do dicionário peça circular que gira em torno de um eixo fixo ou móvel, destinada a vários fins, como locomoção de veículos. Em São Paulo, a roda parou. Mais da metade dos moradores da capital consideram o trânsito da cidade péssimo. O cidadão perde 2 horas e 23 minutos diariamente no trânsito. Aqui em Carapicuíba é muito ruim para pegar o trem. É super lotado, não dá nem para a pessoa sentar e somente para ficar em pé é muito ruim mesmo. O trem me cansa mais do que o meu serviço. Fica todo mundo grande. Eu e minha mãe somos baixinhos. A gente fica difícil entrar no trem. Eles empurram a gente. Cerca de 2 milhões de paulistanos utilizam carro todos os dias. Mas 44% deles dizem que trocaria o automóvel pelo transporte coletivo caso houvesse uma boa alternativa. E o que fazer para melhorar o transporte coletivo? Acho que teria que colocar mais transporte alternativo. Ônibus na linha, o metrô já está praticamente saturado. Tinha que investir mais no transporte coletivo, corredor de ônibus. A super lotação do transporte público em São Paulo, além de aborrecer, irritar e estressar, pode causar danos ainda piores ao paulistano. Na hora do rancho aqui na estação da Lapa, eu fui empurrar de trem a plataforma, caindo embaixo do trilho do trem. Onde teve o meu acidente, teve o meu antebraço direito amputado. Eu fico com mais receio, né? Tendo de pedir ajuda, tendo de esperar alguém. Eu vou esperar até 9, 10 horas da noite vir um transporte mais vazio.